Boa noite gente! Eu estou aqui em Recife na Praia de Boa Viagem e eu estou visitando um lugar que faz muito tempo que eu queria vir conhecer que é uma homenagem aquela que o presidente Lula sempre se refere como sendo a sua grande referência de vida, Dona Lindu. Esse é o Parque Dona Lindu e eu estou aqui na estátua que homenageia essa mulher. O presidente Lula está lá nos braços dela, seus irmãos, uma família retirante. Hoje a gente inaugurou uma adutora no semiário do nordestino que vai levar água para mais de 2 milhões de pessoas e isso é muito importante. A gente sabe o que Dona Lindu sofreu fugindo da seca, fugindo da fome, levando seus filhos para São Paulo e hoje a gente tem um presidente que leva água, que leva vida para o semiário do nordestino. É isso, eu estou muito emocionada de estar aqui, Dona Lindu está lá de cima abençoando com certeza esse momento, esse momento da água, a água que é vida, a água que leva vida para todas as famílias do semiário do nordestino. Se você vier a Recife, vem aqui conhecer o Parque Dona Lindu.